O café tradicional nunca agradou o paladar de Dona Maria Olímpia. Nesta semana, por meio dos cursos oferecidos nas carretas do Senac durante a Feira do Livro, a professora está descobrindo as qualidades de uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro e gostou de aprender a harmonizar o café com outros ingredientes. Eu estou, na verdade, descobrindo os sabores do café, porque até então a bebida tradicional, feita assim como antigamente, não me dava prazer de tomar. Mas agora, essas harmonizações que eles falam, que eles demonstram, e toda essa pesquisa que eles estão fazendo a respeito do que combina com o café, como nós podemos utilizar o café, está me dando agora o prazer de saborear um bom café. Aqui na carreta do Senac, os participantes estão aprendendo a fazer receitas à base de café. Se o tradicional cafezinho já é bom, imagine mousse de chocolate com café. Eu posso garantir que é muito melhor. São receitas muito simples, muito fáceis, tá? E a gente, assim, numa hora de um aperto, né, uma sobremesa leve, e com quem gosta do café tem uma receita muito boa, né, essas duas que a gente apresentou hoje. O empresário Rafael sempre rejeitou a bebida, mas aceitou o desafio de experimentar o café durante o curso. Gostou tanto que está participando pela segunda vez, e agora já está planejando até comprar uma cafeteira para levar para casa. A experiência realmente é incrível, a bebida é incrível. Gostei muito. Uma imersão que a gente teve nos últimos, nesses dois dias, e a quantidade de receitas, as possibilidades, as variações de grãos, é perfeito, está sendo muito bom, muito bom mesmo. Aprender e repassar os conhecimentos. A cozinheira Maria Helena se deliciou com as novas receitas que pretende fazer em casa e ainda ensinar outras pessoas. O café, ele é feito de muitas formas, e eu não conhecia, para dizer, só conhecia a forma tradicional de fazer o cafezinho, que a gente faz todos os dias. E agora aqui, participando dessas oficinas, estou podendo ampliar muito meus conhecimentos a respeito do café. Além de aprender uma infinidade de receitas à base de café, os participantes ainda podem contribuir com as entidades beneficentes da cidade. Para participar dos cursos, basta doar um quilo de alimento não perecível, que vai ser revertidos às instituições da cidade. Como a gente já faz com o nosso salão de beleza, com a nossa sala de estética, que os nossos serviços são trocados por um quilo de alimento, ou um produto de higiene, aqui também nas carretas nós fazemos assim também, e a gente seleciona algumas entidades para estar doando. A gente já faz com o nosso salão de beleza.